Bora falar de campeão fernambucano? O hino do primeiro campeão fernambucano. O hino do campeão do interior. O Salgueiro entrou em campo ontem pela Copa do Nordeste e venceu o 13 de Campina Grande por 1 a 0. O jogo foi do Cornelio de Barros em Salgueiro. Bora ver aí, ó. Solta aí a imagem. Fabinho, sua voz, Fabinho. O gol do Cacará foi logo no primeiro tempo aí, ó. Vê o chute. Um rebote na meia lua e o Felipe Baiano bateu de canhota de primeira e fez o gol do Salgueiro. E foi meio de canhota, né? Foi, mas foi. Mas foi, né? Ó, bateu de primeira, se ele vai, ajeita e tal, talvez a zaga se fechasse ali. E aí, a gente separou só um outro lance desse jogo que quase o Salgueiro faz. Ó a sequência de defesas que o goleiro do 13, o Andrei, faz para evitar o gol. Uma. Tome. Duas. Tome. Três. Tome. Quase isso. Mas o importante é que, mesmo com 1 a 0, o Salgueiro encostou no grupo de classificação, permaneceu na sexta colocação, mas vamos ver a diferença, né? Baita defesa do Andrei. Eu vi esse jogo inteiro ontem. Uma coisa você pode dizer do Salgueiro. Primeiro que aquele rapazinho do meio campo, qual é o nome dele, rapaz? O Camisa Deves, que esse nome agora. Carvalho Tegra, não? Não. Tarcísio? Ele. Jogando muita bola. E o Salgueiro, meu amigo, ninguém pode abrir a boca para dizer que não tem garra. Porque os caras levaram porrada, deram porrada, correndo. E lembrando que este time quase não participou dessa Copa porque não tinha dinheiro. Os caras estão dando a vida pelo Salgueiro. Jogo bom de se ver. Brigado. Foi muito bom a partida. É, e inclusive esse resultado foi bom para o Santa Cruz também.